Vamos começar? Chegou a hora! Atenção, bolas posicionadas, valendo! Já temos as 25 bolas, e a primeira bola sorteada é a bola marrom, número 04. Segunda bola, bola verde, número 23. Estamos aguardando, já chegou a terceira bola, bola amarela, número 12. Estamos ao vivo aqui do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, número 750, no coração de São Paulo. Bola cinza, número 18. Vamos receber agora a quinta bola. Quinta bola, bola amarela, número 22. Bola rosa, número 06, com sinal diferencial na sua base. Mais uma bola, bola laranja, número 09, também com sinal diferencial na sua base. Bola vermelha, número 01. Bola branca, número 20. Vamos agora, décima bola. Acredite daí que a gente sorteia daqui. Bola preta, número 07. E a partir de agora, qualquer bola pode servir para você completar o seu prêmio, hein? Bola laranja, número 19. Bola preta, número 17. Faltando três bolas. Acredite na sorte, aposte sempre nas loterias caixa. Bola azul, número 25. E vamos à penúltima bola. Bola vermelha, número 21. E pode ser agora. Acredite, acredite na sorte. Última bola. Já chegou, bola branca, número 10. E nós vamos confirmar, então, os números sorteados da Loto Fácil. Loto Fácil, hoje concurso número 2394. Números sorteados. 04, 23, 12, 18, 22, 06, 09, 01, 20, 07. 19, 17, 25, 21 e 10. Senhoras auditoras, as senhoras confirmam os 15 números sorteados da Loto Fácil? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. Vamos aguardar, então, a validação do sorteio através da Central da Caixa, em Brasília. Ok, sorteio validado.